Pessoal, deixa like no início só quem realmente é fã, porque se você não é fã, você não deixa, não vai estar ajudando o canal, demora ou é nóis e tal, irmão. Fala pessoal, começando mais o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e aí? E aí, ela vai fazer o que? Vamos dar umas fugas aí, tá ligado? Vamos dar uma registradorinha aí, mano. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, olha só a moto, cara. A polícia bateu o olho e ela já vai querer vir em cima de nós, véi. Olha isso, mano. Soltando pipa, hein. Tá soltando pipa aí, caralho. Pode crer. Essa motinha aqui é sinistra, hein. Essa motinha aí, você tá ligado que não roubou, né? Ah, exatamente. Tá ligado que não roubou, né? A gente vai roubar uma registradorinha ali, mano. Certeza que vai vir pra pessoa vir pra trás de nós, véi. Dois moleques idiotas, mano. E eu vou dar fuga, tio. Não deixa pegar, não. Vou dar fuga, vamos embora. Qual local? A viatura ali na esquerda, irmão. Ali na esquerda. Ali na esquerda, ó, na esquerda. Não vi, não. Não tá em frente. Outra porra. Foi olhar pro lado, eu ouvi, calma. Corre registrador que a gente vai. Qual? Então, a gente pode pegar ali, perto da praça. Corre, 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 corre. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, vai aguardar. Vai não, vai não, ficou, 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 ficou. Vai não? Ficou, acho que ficou, véi. Aí tomara que ficou, hein. Tomara que eu não tô... Ah, não, tá tranquilo, tranquilo. Marca um local para a gente ir. Rapaz, eles vão vir atrás de nós, certeza, véi. Será que vem? Pega a granada? Vambora, vambora. Esse é o P1, hein, vambora, vambora roubar o bagulho. Cadê, 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 cadê? Cada um pega a sua, irmão. Porra, irmão, porra, irmão. Irmão, você tá tentando ganhar minhas coisas aí, irmão. Aí, irmão. Não, 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 tô pegando, tô pegando aqui, tô pegando aqui. Aí, é bom, você pôs a mão na minha mochila aí, irmão. Corre, irmão, corre, irmão. O quê? O quê que deu, o quê que deu, polícia? Corre, corre, corre. O quê que deu, polícia? Chegou, mas que isso, cara? Chegou muito rápido, irmão. O quê que é isso? Ele tava atrás de nós, você tá ligado? Ah, velho. E agora? Não, e agora? Agora tem que dar fuga, né, isso? Agora, agora é isso. Exatamente. Ué, irmão, deu R$ 500,00, irmão. Nós vamos comprar chocolate pra caramba, irmão. Exatamente. Não perde não, hein, não perde não, hein. O que você acha que eu vou perder pra esses caras aí, tá bom? Ei, polícia, deixa nós, libera nós, hein. Sai, caralho. Ai, meu Deus. Meu Deus. Essa moto não é muito rápida não, tá? Eu sei que não. Ó, você vai ganhar ali na pernizinha aí, irmão. É isso, irmão. É isso. Pega nada. Pega nada, seus coxas. É assim que eles chamam eles, né, coxa. É. É assim que eles chamam, hein. Ai, o bagulho é doido. Ei, caralho, estou quebrando tudo lá, hein. Isso aí, isso aí. Isso, pô, irmão. Boa, irmão. É isso aí, irmão. Não vamos desistir, não, irmão. Isso. Nós entrega, mas não divulga. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Ali, ó, tem aqui, irmão. Aquela da graça de saco de base. Tem que ir atrás ali. E, enfim, confiei, irmão. Calma que eles estão vindo atrás ainda, calma. É, só dá a bota boladão. Estão boladão com nós, irmão. Vamos embora aqui. Estão boladão com nós, irmão. Caralho, isso é muito rápido, velho. Mano, isso é muito rápido, velho. Olha aí, ligou sirene, irmão. Agora sim a perseguição, irmão. Antes não estava valendo, não. Antes não estava valendo, não, irmão. Agora sim. Agora está valendo, irmão. Agora sim, hein. Cuidado, hein. Agora está valendo, irmão. Cuidado. Calma, calma, calma. Dá um, dá um, dá um, dá um, liga lá, que eles já estão me perdidos. É aqui, ó. Vem, não sei, não sei, irmão. Vai ganhar a vez. Não é isso, irmão. Opa, irmão. Quase enguiçou ali, eu vi. Eu vi, eu vi. Passaram por mim ali. Opa, mas ia ser saída, pô. Ia ser saída. Opa, opa, opa. Opa, minha mãe não pode descobrir que a gente vai preso, não. Não vai preso, caralho. Calma, calma, calma. É, vai dar castigo de nós, hein. Calma, é aqui que eles quebram o carro. É aqui que eles quebram o carro. De clima, de clima. Olha, olha, é bastante reto. É, quem disse? É, quem disse? A gente? Não, não, é o que é isso. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Não prende nós não, nós tá no bem. Ah, ah. Cara, vai pegar, tem que pegar. É, mas é duas vezes agora, irmão. É, mas é duas vezes agora, irmão. É, mas é duas vezes agora, irmão. Tá difícil, cara. Essa moto é muito lenta. Eu tô tentando lembrar de um bequinho desse aqui, cara. Que dá pra dar uma fuga boa. É, mas passou, passou, irmão. Passou. Passou direto? Passou direto, joga no beco aí, qualquer. Calma, calma. Passou direto, passou direto? Aham, passou direto, irmão. Aí joga ele qualquer beco, eles estão vindo. Puta aí. Puta que pariu, corre. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Corre, corre. Corre, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Ai, 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 ai. Ai, seu pilantra. Levanta aí, vai embora. Ai, vagabundo. Levanta, doutor. Ai, ai. Ai, eu levantei. Pelo amor de Deus. Você passa a idade a responder, porra. Ai, seu doutor. Eu só tava correndo, doutor. Tem nada de errado comigo, não. Não tá na mão. Não, não tá na mão. O que que é? Qual é o seu nome? Israel Etzion. Meu Deus, hein. É, doutor. A gente só tava brincando aí de correr. Vocês apareceram. Qual é o nome do senhor? Israel Delson. Não. O nome do amigo do senhor. O nome do amigo do senhor. O que que é feio, né, cara? Então, ô, seu polícia. É, não tenho nada contra mim, não, seu polícia. Ah, é? Você tá com alguma coisa de errada aí? Não, senhor. Nunca fiz nada de errado aí, ó. E se tiver? Não tem nada. Pode ver. Eu tô com o meu irmão lá. Ele é maior de idade lá. Olha lá ele lá, ó. Olha ali. Vamos ver ele ali, ó. Olha ele lá, ó. Pega ele lá, ó. A culpa é dele lá, ó. Olha ele lá, passando de novo. Olha lá, olha lá. É, é um trouxo. Aí, ó. Caralho, já foi pego já, mano. Que isso? Eu tô olhando uma porrada. Meu cara, tá tudo machucado, velho. Botou o que? Tem nada de errado não, senhor. Ah, não tem nada de errado não, mano. Pode colocar as palmas. O que é que tem comigo, senhor? Você tá com o dinheiro aí, cara. É, o dinheiro que você também tem. Você não tem, não? Esse dinheiro aí, tá certo ou não? Tá certo? É meu, ora. Deixa eu fechar. Então, entra aí na viatura aí, cara. Ué, se senhor. Vai pegar seu amiginho. Se senhor, se senhor. Tem que fazer, né, doutor? Vocês ficam aí oprimindo nós aí, né? Oprimindo, cara? A gente só tá andando de moto de boa. Aí vocês vão lá pegar nós, ó. Olha lá ele lá, olha lá ele lá, ó. Ele é rápido, hein, doutor? É. Caralho, vai dar merda. Olha isso. Seu amigo deu fuga, você ficou aí, ó. Ah, então. Mas é que tá. Eu caí, entendeu? Ele me jogou da moto. Ele me jogou da moto. Então, por isso mesmo. Por isso. Aí eu fui pego. Ele foi e foi e fugiu, né? E que revê suas amizades. Por isso que eu tô falando. Quem tá com a coisa errada é ele, né? É eu. Mas conduzindo o que, doutor? Não fiz nada. Você tava dando fuga com ele. Mas que dando fuga? Eu tava na moto com ele. Ele que é o dono da moto. Então, exatamente. Mas você não tava com ele? Mas como que desce em velocidade, senhor? Se eu machucasse, eu saí. Então, você não tava com ele. Olha ele aí, olha ele aí. Olha ele aí. Esse cara tá metendo louco. Olha lá, olha lá. Meu Deus do céu, velho. Deu ruim, deu ruim. Nossa, dá pra entrar aqui que eu nem sabia. Puta que pariu. É, velho. Ele utilizou os pneus pra pular, viu, doutor? Aí, tá vendo aí, doutor? Você vai me matar aqui, doutor. É o que, doutor? Lá em casa. Ah, sim, é a avenida vai e volta. Vai e volta? É. É qual é o estado que você mora? Ah, é lá perto do Mato Grosso do Sul. Tem o ruim. Tem que passar pra rodar? Ah, tem que andar de folga, né? De velhas aí da escola. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Piorou! Que isso? Você tá batendo nele? Você tá batendo nele? Ah, você bateu nele. Machucou ele, ó. Eu tô preso aqui dentro. Meu Deus, não consigo sair daqui, velho. Que merda. Ô, seu polícia! Sua polícia, me tira daqui. O polícia não tá querendo pegar eu aqui, ó. Tira eu daqui. Ô, seu barbudo, me tira daqui. Ai, que dor. Que Deus, cara. Me tira daqui, barbudo. Meu nome é Billzinho. Ah, não, totô. A gente só tava brincando. Me tira daqui, barbudo. A gente... Tira... Por que que meu irmão tá sendo preso? Eu também não sei. Por que que é meu irmão, Fer? Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. É uma surpresa, irmão. É uma surpresa, irmão. É uma surpresa, irmão. É uma surpresa, irmão. É, eu falei com eles, mas eles não querem soltar a nós, só. Esse aqui tá muito apertado, doutor. Fala com o sentido. Tá não, tá não. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô, tô apertado sim, doutor. Tira daqui, ô. Ai, tá apertado, irmão. Me ajuda aqui, irmão. Tá fedendo aqui dentro, rapaz. Vocês levam a gambá aqui dentro. Ô, irmão. Ô, meu irmão. Não, você consegue desapertar isso aqui, irmão. Me tira daqui, ô. Ai, conseguiu virar, irmão. Ai, ai, ai. Meu Deus, que escaraburro, mano. Que isso? Virou uma múmia correndo ali, velho. Aí, pegou de volta. Caralho. O cara atacou a algema, velho. Aí, barbudo. Me tira daqui, barbudo. Me tira daqui. Me tira daqui, que esse cara é doido. Me tira daqui. Eu te dou duas balas Juju, vai lá. Do quê? Te dou duas balas Juju. Me tira daqui. Mas é nosso sabor. Eu te dou até uma sete bela. Vai, uma sete bela, vai. Pô, sete bela? Na verdade, a gente não roubou nada não, Toto. A gente só pegou emprestado. Vai, barbudo. Vai, barbudo. Te dou um pirulito, vai. Eu te dou um pirulito, barbudo. Aí, então vai. Tira a algema, tira a algema aqui. Vai, vai, vai. E aí, ô, barbudo. Tira daqui, barbudo. Você conseguiu pegar o chocolate lá? Você conseguiu pegar o chocolate lá? Perdeu o pirulito. Perdeu o pirulito, trouxa. Aí dava. Pode conduzir o... Te conduzir o quê, ô? Vai, preso. Cala a boca aí, ô, guardinha de trânsito. Ah, não, não. Não desrespeita os colegas aí, não. Ah, ele viu lá, falou que ia ser preso. O que é que ele me bateu? Eu, foi eu que te bati, cara. Bati na sua moto. Eu que bati na sua moto. Mas foi sem querer, cara. Você tava atrás daí a... O retroxor... Olha, olha. Eu tava dentro desse carro aqui e não foi sem querer, não. Ele falou de rua, irmão? Ele falou de rua, de rua. Ele falou de rua, de rua. E ele fez. Meu Deus. Agora eu tô com dor na minha perninha. Eu falei pra ele aí, né? Como é que é que vocês estão vendo aí bastante? Eu falei pra ele que a gente mora no Mato Grosso do Sul. Não acredito não. A gente mora lá, Mato Grosso do Sul. A gente manteve. É, porra, tá de férias. Pegou uma motinha ali e veio pra cá. Vocês ainda furtaram a moto. Lá na divisa com o Uruguai a gente ganhou essa moto. A gente veio pra cá de moto, entendeu? Vocês não ganharam, calma. Vocês não ganharam não que você falou ali que você pegou. Então o cara tava tomando café e você pegou sem a permissão dele. O cara tava na loja, foi comprar. A gente perguntou, Mato, pode pegar só mal? Exatamente, mas não foi essa loja. Foi na divisa com o Uruguai. Isso. Ah, vocês perguntaram pra ele? Perguntaram, mas ele falou que não, que a gente era muito novo. Não aprovou que não é tão novo assim, não. Exatamente. Vocês moram onde? Lá em casa. É uma hora com ele. Então é a mesma casa. Vocês não sabem o que é, então. Vocês viram em cidade? Lato Grosso do Sul, lá em Itapirabi. Itapirabi? É. Não. A casa 872. Calma aí, espera aí que eu vou tirar seu amigo aí. Papirabi 852. O doutor, é isso aí na fly? Não sei lá o que você tá falando. Papirabi 495. Isso. Já me mudei o número lá lá. Cadê o estilo? É, aí que dá. Você deixou ele lá, sozinho. Isso. Você deixou esse milário. Bom trabalho. Vai lá, vai lá que a gente fica aqui esperando. Vai lá. Toto Ribeira, não é isso aí, Toto. A gente promete não fazer de novo, não. A gente não fez nada de errado, pô. A gente promete nunca mais andar de moto. Porque foi a única coisa. Calma aí, cês dois. Cê, cê, cê. Tá pedindo o campo, irmão. É o seguinte, eu vou distrair ele, tá? Não, na verdade, o chão é que vem. Segue aqui, eu. Me segue aqui. Então, Toto. Ah, que isso, Toto. A gente fez nada de errado. Toto, a gente tá sendo preso com a gente grande. Segue aqui. Eu tô indo. Vou ter que pegar você pelo braço. Nossa. Olha o outro, o outro agachado. Vamos lá. O outro já foi, já. Lá na frente, lá. Aqui, ó. Aqui, ele. Tá, não. Meu Deus, droga. Ele vira a esquerda. Esquerda. Esquerda? Aqui, aqui. Vamos de escada pra queimar os quilinhos. O crime não é crime, né, Toto? Bora, aqui, ó. E aí, por que não usei o elevador? Sobe a escada, sobe a escada. Por que a gente não pode ir de elevador? Aí não, pode cair. Isso aí, isso aí, isso aí. Tô tocando que a gente cai na escada. Até o quarto andou, até não tem mais escada. Aaaaaaah, ajudou ele. Já entrei. Já tô em outro lugar, já tô em outro lugar. Já me escondi, já me escondi. Ele nem sabe onde eu tô mais. Como é que você tá falando? Só, só por ele. Caralho, velho. Caralho, já meti o pé, já vi. Quero ver a chave, ó. Tchau. Eu tô de boina. Tô de boina. O outro sumiu. O outro sumiu. Hahahaha. É isso aí, é isso aí. Ele vai começar a correr, mano. O carro vai começar a correr. Eu vou meter o pé. E os caras tão me procurando. Os caras tão me procurando. Olha lá, olha lá. Eles tão me procurando, mano. Eu vou ficar bem no cantinho aqui. Hahahaha. Qual era meu nome? Puta, vai me achar. Nossa, ele veio aqui e não viu. Ele veio aqui e não viu. Ele veio aqui e não viu. Isso, isso, isso. Ele veio e não viu. Vou te achar, filha dão. O que você tá fazendo aí, cara? É que eu tava meio aqui, escondido. Vamos lá. Entendi, entendi. Ah, ele não pôde, hein? É, tava ali, tava apertado. Tava apertado. Agora, sobe aqui. Aonde? Aqui, ó. Sobe. Ah, Senhor, 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 Senhor. Tava meio apertado ali. Tinha que mijar. Entendi, aí vai reto aí. O seu irmão tá na direita aí, ó. Aonde? Ué, você botei dentro da jaula, bug? Não tem, não. O que? O que você botei dentro da jaula? Ué, eu vou perder. Eu vou ver quem que tá com coisa errada. Então, mas ninguém tá com coisa errada. Mas tá trancado aqui, tá falando que tá trancado. O que? Tava trancado nada, vou passar aí. Ué. Mas o que é lockpick? Pra mim é só uma chave pra eu achar no chão. Ué, eu tô aí, ó. Vai, cara, é um pouquinho mais pra cá. É um pouquinho mais... Eu tô indo, eu tô indo, sério. Eu vou pegar pelo braço aqui, só pra... Isso? O que é, Doutor? Quer me passar por dentro da grade? Não, calma aí. Ô, o que tá acontecendo com você aí? Oi, Mauro. Entra ali, entra ali, ó. Eu tô sendo preso. Entra ali. Pelo o que? Eu vou ser preso. Entra aí, eu tenho que... Ô, Doutor, você nem é com nós isso aí, hein, Doutor. Bora, bora. Você não é com nós não, Doutor. Você não é com nós não, Doutor. Você não é com nós não. Eu tô preso. Vem. Ó, ó. Me senti aqui, Doutor. Eita porra, calma aí. Calma que eu vou analisar essa história. É só você conversar com o Tonzinho ali, ó. O Tonzinho vai falar pra você que não tem nada não. Não tem nada comigo. Não sei por que que eu tô aqui. Eu acho que é, né? Eu não vou sair, não vou sair, não vou sair, não. Eu acho que ele tem nós. Ó, aí, vamos ver o que você tem. Vira de costa aí. Não tem nada não, Doutor. Tá bom, dinheiro pode estar com o dinheiro. Nossa, o dinheiro é nosso. É um dinheiro sujo. Ué, de onde você tirou que esse dinheiro é sujo? Ué, cara, tá aqui, ó. Tá aqui o quê? Mas como que... Tá aí o dinheiro sujo, cara, com você. Tá aqui dinheiro sujo? Mas como assim? Não entendi. É dinheiro, Doutor. Vira de costa aí, Grampo. Ué, esse dinheiro, você não tá... Esse dinheiro tá sem procedência, cara. Como que tá sem procedência? Tô falando que é meu. Mas você ganhou onde esse dinheiro aí? Mesada. E foi que eu tô de férias? Eu ganhei mesada. Foi que o seu dinheiro é de verdade. Tô falando sério. Ah, tô falando, ora. Tá bom, pode pecar, Doutor. Mas a gente vai precisar pra comer comida. Ai, eu vi, eu vi. É que ele tá vendo o nome de dinheiro sujo. Mas não pode, porra. Ele tem que ver pra onde que tirou o dinheiro. O que que tá subindo aí, tio? Deve ser advogado. Advogado? Hum, é... Hum... Nossos pais é advogado. Ele tá acreditando? Que bicho burro, mano. Não faço nem ideia quem é, velho. É que eu sou RG falando nisso também. Dá aqui esse RG pra mim. Sim, esse RG aqui não é meu não, seu. Eu sou novo, né? Eu roubei isso aí. Tá bom. Não, mas dá aqui, ué. Tá bom. Toma aí, ó. Isso aqui não é meu não. Isso aqui tava aqui na mochila. Eu vou brincar com a cana. Não é seu? Isso aqui não é meu não. Ô, oi, irmão. E aquela carteira que a gente achou lá? Então, eles não tão acreditando não. É difícil, é difícil. Eu não tô acreditando que a gente vem no caminho lá do Bato Grosso, sujo. É, eu não tô conseguindo aprender o... Ele tem 471 dinheiro sujo, eu aprendi. Que dinheiro sujo? Não é que ele tá dizendo que é sujo. Só porque eu caí na rua? Nossa, mas nosso diante sujo. Ah, sim. Senta aqui. Sujo igual você. Eu não gosto de sentar não, lugar sujo, fedorento não. Não, não é sujo não. Pode ser tranquilo. Pode falar, pode falar, doutor. Ó, seguinte. Hum, eu tô te ouvindo direito, doutor. É melhor você me abaixar um pouquinho aí que eu não tô entendendo. Calma aí, então. Tá melhor agora? Sim, senhor. É porque mais bar, é. Então vai. Seguinte. E aí, o que é que acontece? Esse dinheiro a gente vai checar. O normal é... É, não vai saber. E aí a gente retorna aqui, tá? Desculpa aí. Consegui segurar não. Ah, caramba. Conseguiu fazer nada e já foi preso, velho. Tá eu fugindo de novo, filho. Já desci de novo, já desci de novo. Vamos embora, vamos embora. Fiquei lindo o esofador. Você tá querendo? Não. Vamos fugir. Jamais, eu vou fugir pra quê? Não tem nada de errado comigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, levar ele lá no centro de recuperação. Ô, Toto. Por que eu tenho que ir pra esse lugar? Final de errado. Nossa, pra gente as apreensões dos traficantes. Aqui, 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 aqui. Aonde que é as apreensões dos traficantes, doutor? Leva a nós pra gente ver onde que eles ficam. Aonde que eles ficam? Onde tem partido de verdade, doutor? Mostra pra gente onde tem partido de verdade, doutor. É aqui? Volta, volta, não é que não, não é que não. Ô, aqui é pra comer, eu tô com tanta fome. Ô, ô, achei que era aqui que saía. Eu tô com tanta fome. Também tô. Tá aqui, doutor. Tá aqui, doutor? Tire, doutor. Você não gosta, sabe? Eu tô na corridinha. Os caras têm que correr lá. Aê, doutor. Pô, a gente vai ser preso, mano. Vai pra cá do caralho, velho. E aí, doutor. Da onde você tirou aquele dinheiro lá? Era sujo, doutor? Na máquina. Que máquina é essa? É, porque não dá pra levar vocês pra conheção. Hum, entendi, entendi. Então tá bom, então, né? Tem que acreditar, né? Nessa máquina. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras. Não sei. Ah, mas se a criança tá cantando com o cara de carros? Ué, cultura. É uma cultura boa, hein, seu pai? Não sei. É, que agra é pop, agra é tudo. Agro. É, como é que é o pai que vocês abandonaram vocês faz tempo aí? Não, o louco abandonou, a gente aqui não abandonou. Vamos lá então, irmão. Muito trabalho, bom trabalho. Bom trabalho. Tá de sacanagem. Ué, irmão, você tá metendo o louco em nós. Eles vão... Você tá metendo o louco em nós e nós vamos ter que ir embora daqui. Vai ter o celular, a gente pode chamar um tá? Calma, calma, mula. Calma, vem cá. Você esqueceu que a gente acabou de ver ali na frente? Meu Deus, irmão. A gente vai embora de viaturas. Eles não estão aqui mais não, hein. Tá mais aqui não, tá mais aqui não. Cara, é o seguinte, a gente tá chegando aqui na outra favela aqui pra ver se a gente comprou alguma coisa pra vender. Será que eles aqui vivem numa selva? Então, parece... Pode ser, não parece? Parece. Ô, Nathan? Ó, uma moto, uma moto. Alô! Pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Vê se tem gente aí. Ô, alguém aí! Alguém aí! Ele vai querer roubar a moto. Ô, aqui é um moço de branco aqui. Aí, ó. Oi, moço, tudo bom? E aí? Tranquilo? Tudo suave com você? Tranquilo. Então, a gente vai comprar toda a tua mercadora. Tudo que tiver. Olha só. Ah, mas aí é difícil. Favela que não vende e troca é difícil, irmão. Não, é difícil, hein. Fala com a gente. Hã? Você vende o quê? Você travou? Eu sou advogado, pô. Olha só a picadilha do velhinho aqui. Gente, você tá bem. Você é advogado, hein. Você tá bem mesmo, hein, Totô? Caramba. É, parece o Supla, velho. Tem dinheiro pra gente aí? Porra de picadilha o quê? Se liga. Tá parecendo o Supla. Deixa eu ver, fica mais perto. Não, vira pra cá pra me ver agora. Aí, vira aí. Ih, Totô. Ih, ih, ih. Mas isso aí é pequenininho, pô. Não dá nem para. Então, então, então. Ih, ih. Já viu, né? Ô, Totô, como é que faz aí? Cadê? Cadê? Tem ninguém aí não? Tem ninguém aí não? Pra comprar o negócio de parada aí? Depende. Isso aqui é o quê? Eu quero denunciar um policial que bateu nele aqui, ó. Peraí, peraí. O policial bateu nele, né? O policial. É, eu bati aí. Ô, tem dois noinha aqui que veio da Cracolã e já tá tendo alguma coisa. Que noinha, pô? Que noinha, pô? Que noinha, pô? Que noinha, pô? Que isso? Como assim noinha, pô? Você é louco, caralho? É, eu batei menor. Já batei menor? Não, irmão, não, hein? Ninguém vai entender legal, não, hein? Não. E o gemo o quê? Vai, irmão, sobe, irmão. É. Sobe, irmão, sobe, irmão. Ai, seu trouxa. Sobe, sobe. Vai lá, seu trouxa. É. E tem uma bicuda ali ainda? O cara voou, véi. O cara voou. O cara voou. Você tá querendo voltar lá? Você quer voltar lá? Vamos sobe ali atrás ali, atrás ali, atrás ali, volta. Eles são pecais, eles são pecais uma moto lá e vir atrás de nós. Para a luz, para a luz. Vai dar uma merda eles vão querer vir atrás de nós. Ô, irmão. Ó, achei que você ia dar uma dica nele pra sentir que vai gásito. Opa. Tranquilo? Tranquilo, irmão. Mas, ô. Alô. Meu Deus, velho. Pegou na costela do cara, velho. Caralho. Corre, corre que ele vai vir atrás, velho. Mas pegou, mas pegou na costela bonita nele. Mas pegou muito bonita a costela. Deve ser quebrado, velho. Eu pedi desculpa ele lá, foi sem querer, mano. Vamos falar com ele, foi sem querer. Volta lá, volta lá. Volta lá, nada. Não vai apanhar. Mas não, pô. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai. Será que tá aberto? Vou dar um bicudo no carro, vai lá, vai lá. Porra, o cara tá lá, velho. Tá lá, dele, tá lá, dele. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Correu um pneu, porra, o pneu, o pneu. Não pegou no bicudo. desiresim estimates. Correu um pneu no bicudo. Vamos passar de novo terceira vez de novo. Calma, 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 calma. Meu Deus, ele está dormindo lá dentro Ele nem viu o pneu, ele furou Ele tem um planeta lá dentro Nossa, ele furou um pneu dele Coitado do cara O que é isso? O que? Olha a moto que passa voando Olha lá embaixo Olha ele Onde vende retrovisor para CG? Oi amigo Onde vende retrovisor para CG? O que? Retrovisor para CG Retrovisor para CG Retrovisor para CG Não sei não Não faz ideia? Você tem umas coisas para nós se enfeitar? Tem nada não O outro vai indo para o carro que ele nem viu o que furou o pneu Ah, a gente é sinistro E essa máscara aí, você é bandido? Não sou nada Tá com frio? Não, a gente é, olha o que a gente fala Ai, ai O que é isso? Calma 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 aí, meu Deus Meu Deus, a polícia Polícia Ah, meu Deus, tudo bom aí? Ai, meu Deus do céu Ah, de novo não Agora tu dá fuga De novo não De novo não, vai Será que dá certo? Acho que dá muito certo Acho que dá muito certo Dá muito, porra Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ai, boa, boa Boa, boa Aí vai passar certo, quer ver? O cara é ruim não, hein, velho Porra Eu tô tão tontinho, né? O cara tá atrás de nós ainda aí Olha isso Ai, agora é difícil pra ele Agora é difícil Ó, 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 ó Tá batendo, tá batendo, tá batendo Vai, 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 vai Corta aí, corta aí Isso, isso, isso Você acha que mais uma vez tá? Não, vai embora, vai embora Tá atrás não, tá atrás não Eita lá, vai, vai Vira direita aí Vira direita e depois vira esquerda Ah, caralho, isso é mula Esquenta de esquerda, esquenta de esquerda Ele tá atrás de nós Vai embora, vai embora, vai embora Ele viu, ele viu, ele viu Viu, porra Ele vai pegar nós na frente, quer ver? Acho que não viu não Foi embora Acho que não Acho que isso foi GG agora Eu tô tão bom Esse agora foi Esse agora foi melhor que o Free Fire Que que é, irmão? Vai ficar ali atrás de nós, caralho? Porra, quer ficar vindo atrás de nós? Eu vou dar uma bicuda nele, tio Um dos caras devem estar ali com o pneu furado lá no carro, velho Tem que acertar a bicuda nele Os caras no carro lá que não conseguem andar Lá, 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 lá O carro do cara não consegue andar Vamos ver se a gente vende um kit pra ele Fala, irmão, tranquilo Oi, irmão Tudo bom? Poisão Pô, onde você comprou esse carrão aí, velho? Onde você comprou esse carrão? Onde você comprou esse carrão? Tá ligado? Arcon assim Caralho, velho, pneuzinho rebaixado, velho Tá, porra Mas tá chocado no chão, hein, migão Parece até que tá furado o pneu, porra Esse é o famoso carro do... Carro do... Cara, não tem nada ali atrás É... Pneu furado O pneu tá furado não, irmão? Cuidado Não tá aparecendo Tá furado Tá não? Ele passou só um negócio nele, o carro ficou novo do nada, olha lá Olha lá, furou, olha lá Furou, furou Ih, migão Falei aí, ó, tá furado De trás aí Ah, eu tô vendo que o pneu tá furado, caralho O menor que roubou a coisinha do meu pneu Ah, roubei o quê? Roubou, não fizemos isso não, hein Caralho, vocês roubaram Não fizemos isso não, hein Caralho, vocês roubaram Não fizemos isso não, hein Nós não fizemos nada não, hein Olha, o menor roubou a borrachinha Isso aí não é nós não É nós não, hein É, não faz isso não, hein Oh, meu Deus Ô, você tivesse pensado na hora de... Quase que deu bom, pai Por que que ele queria dar bico de nós? Ah, peselega, eu vou te papar e vou passar o braço Gente, é do nada não Tu fez nada não Oi, não, não fez a gente não Tu tá metendo o louco aí, pô Por que que eles tão metendo o louco? O que que tá fazendo, cara? Ai, ai, ai Poxa Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Quando a gente crescer, virar bandido, a gente... Que que foi, mano? Vem fazer nós! Essa merda de carro! Vou passar de um fight, agora eu vou continuar! Que sorte! Pegou, 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 pegou! Pegou, 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 pegou! Tá pra cara do caralho, porra! Parece que é doida! Meu Deus, vai dar ruim, subindo atrás de nós! Tá meio atrás de nós! Meu Deus, velho! Não vai subir aqui, vai chamar eles pra polícia! Vem, vem, vem! Que que é? Tchim, 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 tchim! Que que é? Meu Deus, velho! Meu Deus, mano! Você chegou até um carro ali! Caraca, aquele da bicuda! Aquele da bicuda, né? Tiro da boa! Ai, ai, velho! Desgraçado! Me derrubou, velho! Agora eu vou derrubar ele! Não, agora vamos lá! Desce reta aí, vamos pegar o cara amigo dele! Vamos pegar o amigo dele que tá aí embaixo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tem um carro aí! Eles consertaram o carro! Ah, eles foram embora! Desgraçado! Eles ali atrás, você viu? Ali atrás, ó! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ele, ele, ele! Confia, confia! Vai lá! Me derrubar! Ele mesmo, ele mesmo! Vai lá! Cadê ele? Vagabundo! Olha ele na direita! Meu Deus! Olha ele lá! Vai lá! Ele também tá metendo louco! Tá metendo louco! Tá metendo louco! Tá metendo louco! Ele mesmo! Ele mesmo! Vai devagar! Vai tomar uma bicuda no Sara! Opa! Opa! Você é burro! Você não passa o peito, cara! Opa! 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 Você tem que... Você tem que deixar na contramão certa! Nossa, velho! Nossa! Que isso, velho! Um monte de cara dando bicuda em nós agora, velho! Tem um monte de cara dentro da bicuda! Vamos até o pé! Chega aí! Chega aí, freia! Chega, chega a perder! Chega a perder! Chega a perder! Nossa! Vai ter uma favela atrás da gente, irmão! Meu Deus do céu! Deu ruim! Olha aí! Tem que dar uma freadinha! Tem que dar uma freadinha! Olha aí! Tem que dar uma freadinha! Olha aí! Meu Deus! Vem atrás não, cara! Vem atrás não, cara! Vem atrás não! 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 Caralho! Nós estamos tornando olhando um monte de bandido! Eita porra! Olha isso! Vocês não pegam nada! Vocês é bom ruim! Vem atrás não! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Meu Deus! Eita porra! E aí 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 Eu quero pegar esse do Brasil Agora, agora Valei Seu trouxa Quase que eu acerto Os caras muito trouxas Nós caímos aqui Nós vamos ficar sem motos É isso aí É isso aí Opa Fala com nós Fala aí Fala aí seus trouxas Chega aí Chega aí Pega aí Pega Pega Ai Eu vou cair Ai Tá vendo mais um Tá vendo mais um 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 Quase Ai Ai sou arrombado 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 Isso Valeu Valeu Ele pegou a moto também E ficou a pé os trouxas Caralho 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 Eu vai embora vai vai embora trouxa olá 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 ele tá de S1000 e eu tô com essa aqui velho olá olá é isso velho jogou o cara ali embaixo mano pra você querer jogou o cara ali embaixo da ponte velho o cara caiu aqui debaixo da ponte velho nossa velho vou dar fuga nele meu deus ei 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 fei mano não pode não pode bater quem tá mancando tá marcado tá mancando ai 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 eu tô muito ruim tô muito ruim não vai dar não quebrei todas as pernas eu vou cair Eu vou cair, eu vou cair. Ai 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 ai, acho que eu vou cair, eu vou desmaiar. Então outra criança, vambora. Eu vou desmaiar. Cadê a outra criança? Eu vou desmaiar. Vou te levar mais rápido. Olha ele ai, olha ele ai. Olha ele aqui, olha ele aqui. Olha ele aqui, olha ele do meu lado. Eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Ai 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 ai. É uma vez. E finish, velho, vou ter que dar um corte aqui e acabou agora, vambora. E fui, mano. Já era aqui, já era. Já era, já era.